Bom dia, bom dia meus amigos, excelente final de semana pra todos, forte abraço Sérgio Souza Mais uma belíssima canção de Mato Grosso e Matias, solta o som DJ Nós precisamos conversar, decidir o que vai ser Se é uma briga de momento, ou separação, você tem que me dizer Quero ouvir a sua voz, me falando frente a frente, o que vai ser de nós O que eu não posso é ficar, esperando por você Sem saber se vai voltar, ou vai me esquecer Você tem que resolver Se me quer ou vai abrir A indecisão me mata Se o seu amor acabou, diz pra mim Eu vou passar o meu pedaço, vou sofrer Mas com o tempo vou parar de enlouquecer É pior, duvidar e perder Diz Que está na hora desse jogo se acabar Se é pra ficar assim, prefiro terminar Mesmo te amando, posso te dizer adeus É isso aí meus amigos, forte abraço aqui do Sérgio Souza Que saudade do Bairão Alô meus amigos aí da região Carbonífera Seus amigos aqui da grande Porto Alegre, músicos Companheiros de serviço do povo Alô Sousa O que eu não posso é ficar, esperando por você Sem saber se vai voltar, ou vai me esquecer Você tem que resolver Se me quer ou vai abrir A indecisão me mata Você tem que decidir E vai Se o seu amor acabou, diz pra mim Eu vou passar o meu pedaço, vou sofrer Mas com o tempo vou parar de enlouquecer É pior, duvidar e perder Diz Que está na hora desse jogo se acabar Deve ficar assim, prefiro terminar Mesmo te amando, posso te dizer adeus Adeus